Que horas tem? Eu não tenho hora nessa porra! É dia 6 de setembro! Seis dias que o Júnior não dá sinal de vida. Ele não comentou nada no grupo do WhatsApp. A verdade é que eu conheci Júnior jogando um play. A gente jogava Pro Evolution Soccer juntos. A gente era amigo de bairro. Bom, no auge dos seus 21 anos, ele não é um cara problemático. Ele é tranquilo. Mas por que foram inventar esse NoFapSetemba? Droga. Eu não sei se ele resistiu. Já é dia 6. Que porra é essa? Júnior? É tu aí? Eu preciso saber de ti, cara! Será que... Júnior? Oi! Ai, esse punheteiro não se safou! Eu acho que ele fracassou. Ai, caralho! Para com essa porra aí, seu merdinho. Deixa o Júnior em paz. Amigo, eu estou aqui. Eu vim por você. Ô, Júnior, aqui. Eu sei que tu perdeu o desafio, tá bom? Não precisa se sentir mal. É difícil mesmo. Eu perdi no dia 3. Só que eu peguei um vale-pronho. Então eu tô no jogo ainda. Desculpa te decepcionar, mas eu vim te ajudar. Ah, droga. Ele não vai abrir pra mim? Então eu entro. Olá, se você me conhece do bairro, eu não quero ser incomodado. Eu passei por um trauma recente. Falei num desafio importante na minha vida. Sabia. Eu sabia! E como é que eu abro essa porra? Pera aí, o Júnior não é tão inteligente assim. Ô, Júnior. Ô. Ô. Ei. Olha que coaxi aqui. Júnior é burro. É burro, é burro. Júnior é burro. Pelo amor de Deus, o cara bota uma chave no vaso que nem plana nem. Quer saber? É... Júnior, tô entrando, hein? Ah, gente. A abstinência faz coisa com o ser humano. Nossa, tá mais sério do que eu pensava? Isso aqui é um vale-bronha? Júnior, tu tinha um vale-bronha e tu conseguiu perder no dia 6, cara? Nem vergonha tu tem? Impressionante mesmo. Mas aí é ruim demais, né? Que porra é essa aqui? Dois vale-bronha... Puta que pariu, Júnior. Que decepção! O quê? Três vales-bronha... Tá, eu não tô acreditando... Quatro! E tu conseguiu perder no dia 6? Talvez você mereça isso. Olha, eu sei que é irresistível, tá? A gente tá de boa e a gente pensa, por que não fraccionar o bambu agora? O quê? Rosângela. Não é aquela tua amiga da escola? Droga, foi ela que fez ele perder? É óbvio, é tudo evidente. As mulheres lutam contra a gente nesse desafio, cara. Você foi imaturo. Com certeza ela mandou uma fotinho. Tá escrito aqui. Desculpa fazer isso. Você é um guerreiro, mas eu não posso deixar que você sofra dessa forma. Por isso estou mandando incentivo pra você largar essa vida de vício e desafios inúteis. Inúteis, como ela ousa. Ficar 30 dias sem esvaziar a seringueira é um desafio nobre. Não, é um desafio inútil. Ah, Júnior, eu vou te falar um negócio. Porra, alguma porta abre nesse negócio? Um reloginho. Ô, Júnior, olha só. A gente pode adiantar algumas horas. Aí tu ganha algumas horas no desafio, entendeu? Foi uma piada. Tu é um mer... Estou com dificuldade. Estrancou todas as portas da casa. Aí tu me complica um pouco, né? Você não precisa disso. Você precisa de tetas. Droga! Maldita! Como você pode ceder, Júnior? Vou botar... Vou fazer semelhar a noite. Pera aí. Ai! Ô, 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 ô. Talvez o Júnior perceba a minha presença, né? Eu tô aqui! Eu tô... Vem cá me buscar! Tem algo aqui? Que porra é essa, velho? Puta que pariu, Júnior. Tu definitivamente não parece o mesmo. Não, esse cara não tá bem. Ô, Júnior, vamos na moral aí, sério. Na moral, sem palhaçada. Tá bom? Aí é o banheiro? Aí que tu tá descascando a mandioca. Ó, eu vou aí, hein? Mas tu para de palhaçada. Tu... Júnior, caralho. Que merda é essa, cara? Esse é o ursinho da tua irmã? Tu mandou ela pra fora de casa pra ficar fazendo essas baixarias, né? Por favor! Uma casa abandonada e urso... Que bela ideia minha, né? É, mais um vale, cara. Já são cinco e eu continuo contando. Quanta decepção cabe dentro de um ser humano. Uma revista. Como sobreviver ao NoFap September? Não tem fórmula! Eu sei que é agradável mandar uma população pelo ralo, mas... Guerreiros não sobrevivem fazendo coisas agradáveis. Vou fechar aqui. Vou abrir aqui, porque eu quero bateria pra mim, tá? Ah, não. Vai ficar miguelando pilha de Xbox agora. Vai te fuder. Ai! Ô, Junão. Na moral, pô. Pela nossa amizade aí, cara. Para de... Ô, Junão. Para com isso, cara. Trancado. Ih! Caralho, abriu lá, maluco. Ô, Junão. Serião, mano. Para com essa porra, velho. Olha só, a gente pode fazer um acordo. Tu tem bastante ticket aqui. A gente, de repente... É... A gente pode... Ah... Ren... Ai! Que... Calma, não. Fica puto! Cara, eu sei que isso mexe com a gente, velho. Mexe no psicológico. Mas eu sou teu amigo. Sabe o que é mais importante com o amigo? Ui! It's after me. Que que é tu... Tu irmã tá na casa, cara! Como é que tu faz a merda dele? Ai, meu Deus. A irmã dele tá na casa. Ô, menina. Acho melhor ir embora. O teu irmão faz coisas erradas aqui. Vou atrás da irmã dele. Eu tenho que salvar ela, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que é teu nome? Eu já esqueci. Tu só servia para atrapalhar as partilhas de FIFA. Meu Deus. Mas casa grande também, cara. Puta que baril. Ah, não! Que a falta de erguia, a construção não faz, hein? Que? O cachorro tá aqui também, Júnior. Pelo amor de Deus. Isso, além de tudo, é... É pau no cu... Pau no culto, é minha opinião. Cabo a bateria, pô. Negue, barilho. Ah, mas Deus me livre. Onde é que eu fui me meter agora, né? Vou voltar, hein? Mas, ó... Não faz palhaçada. Pra que deixar a irmã aqui? Isso aí que eu pergunto, tá ligado? Nem o cara consegue descascar a banana num ambiente onde tem a própria irmã. Ai! Ai! Ai, não. Que porra é essa? A abstinência é pesada mesmo. Ele ficou só alguns dias sem pulsar o velão e... Eis o resultado. Ele tá conseguindo mover imóveis, cara. Ok. Que isso, velho? Meu Deus do céu. Por que que tem um busto do Deu Pai aqui? Vamos trocar uma conversa, cara. A gente já fez joguinhos demais. Eu entendo o teu lado. Eu sei que a gente perde mesmo. Pô, mas em seis dias também o cara vai tomar no cu, né? Junão, faz pra cá? Eu vou colar, hein? Puta que pariu, velho. Eu achei a cena do crime. Mas porra, Junão, caralho, cara. Tu nem limpou o bagulho, velho. Isso aqui é material de pelo menos umas 10, meia horas no banheiro, cara. Não, uma chave. Porra, sete anos de... Cara, olha que merda que tu me fez fazer. Era só um mês sem descabelar o palhaço. Um mês que eu te pedi, cara. Zogoro. Você poderia me empresar um pouco de zogoro? E o aí, o aí? Ah, aqui estamos de novo. Pô, mas que casa conectada, maluca. Eu não tentei entrar no teu quarto, com todo respeito. Ai, meu Deus do céu, Júnior! Por que que tu tá de saia, cara? A abstinência de renovação de porra é realmente muito perigosa. Como é que tu passou pra cá, velho? Se tu tá trancado. Olha, tem coisas que eu realmente não gostaria de entender. Tudo trancado, né, seu espertalhudo? Tudo trancado. Tem uma porta ali no canto. Olha, eu juro que se tu tiver nesse cantinho aqui, mano, a gente vai sair na porrada. Sério, 10 minutos sem perder a amizade, mas vai sair... Ah, tá bom mesmo. Puta que pariu. Ah, uma cozinha. Era aqui que tavas mexendo o banco com a força do teu pau. Hum, batatinhas. Como que um punheteiro não vai comer batatinhas? Hum, ele anda se alimentando, pelo menos. Essa batinha ele tomou no primeiro dia do mês. Essa aqui, no segundo. É, eu tenho que falar, deplorava mesmo. Deixa eu ver tua geladeira. É... Porra, três laranjas podres. Tem uma investigação importante a fazer aqui. Se eu achar uma lata de toddy, a gente tá perdido. É através dela que se fazem vaginas caseiras. Se tu fez uma vagina caseira, em pleno NoFap September, a gente vai sair no braço. E não adianta ficar putinho, não. Olha, eu vou deixar a geladeira aberta pra gastar luz, tá? Isso é proposital. Eu quero que você me dê atenção, Júnior. Mas diz que eu não tô vendo o que eu tô vendo. Não, não é possível. Não é possível. Eu tô vendo... Ah, merda. Mais dois tickets. Mas que merda, Júnior! Peraí, que porra é essa? Que isso, cara? Parece uma espécie de livro. Vou guardar. Ô, caralho. Para com essa porra. Te fuder. Tô com medo agora, meu. Ah, outra carta daquela cuzão. Daquela cuzão. Ai, abriu a porta. Júnior, tu tá aí? Júnior, por favor, cara. Não, não faz graça. Que sombre... Caralho, Júnior, pra que isso? Tem necessidade mesmo? Eu não tenho a menor necessidade disso, né, cara? Carnado, carnado, gostei. Eu vou dar um soco só nesse palhasco. Eu não gostei... Essa porra aqui. Por algum motivo... Porra que cagava. Estou te mandando mais uma fotinho. Soldado perdido. Com todo respeito, mano. Para com essa porra. A abstinência de amassar o croquete, cara. Dá nisso. Você amassa o croquete. Ai, me tranca, cara. Ai, que fregui isso. Júnior, Júnior, sério. Na moral, pô. Pela amizade, velho. Pela amizade, brother. Ô, Júnior. Caralho, é tu, Júnior? Puta... Júnior, por que essa roupa, cara? Não tô entendendo nada. Júnior, pelo amor... Isso aqui foi ele tomando refrigerante no terceiro dia. O braço e a força humana já começaram a sofrer alterações. Eu vou te tirar dessa, Júnior. Eu vou te tirar dessa como amigo que eu sou. Eu sempre fui, cara. Por que eu ia deixar de ser? Que pariu, que casa enorme, Júnior. Eu tô ficando perdido aqui, cara. Ah, ele botava uns pornozão aqui que eu tô ligado. É por isso que perde. Por isso que... Por isso que só faz... Ai, caralho. É tua irmã, Júnior. Olha só a merda que tu fez. Tua abstinência de pulsar o venão. Tá prejudicando até tais familiares. A tua irmãzinha que nada tem a ver com isso, cara. Mais uma carta daquela otária. Eu sei que é difícil. Já são dois dias e você permanece forte. Ah, ele durou dois dias. Que ódio, caralho. O meu amigo, ele não merecia isso. Júnior, não, eu tô aqui, cara. Júnior, não... Ai, ai, ai. Sua louca. Sai dessa casa, velho. Tem um maluco que tá mexendo coisas com a força do punhetão. Mais uma cartinha. Aqui tá escrito... Só que o pilão... Ela não desistia. Eu tô começando a entender teu lado, Júnior. Essa mulher realmente te alterou. É só... É só falar comigo. Ai, meu Deus, eu cheguei no outro lado. Tá martelando aí, Júnior, caralho. Júnior! Não, 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 não. Que porra é essa, cara? Como é que tu criou teta? Ai, caralho. Júnior, pelo amor de Deus, Júnior. Eu tô... Ai, meu Deus, minha bateria, velho. Meu Deus, tô muito nervoso, velho. Júnior, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo enxergar nada, velho. Eu juro por Deus que eu não tô enxergando nada. Por que que a única coisa que eu enxergo é uma fresta? Isso não pode dar bom. Júnior, não, tua casa tá estranha, cara. Já o sexto dia oficialmente. Júnior, sério, eu só posso ir embora, então. Que daí, porra, bate tuas punhetas aí. Eu não quero problema, cara. Eu entendi o recado. Cada um com a sua vida. Cada um com a sua boca, sua vida. Caralho, cara, o Júnior não criou seios, velho. A abstinência é muita loucura mesmo. Ai, caralho. O irmão tirada por... Calma, não precisa jogar as coisas em mim também. A mim resolveu o teu lado. Se não quiser ajuda, eu vou embora, tá? Na hora que tu quiser, eu vou embora. Inclusive agora. Meu Deus, quanto palhaço, velho. Que isso? Meu Deus, cara, ele tá realmente biruta. O que que a falta faz num homem? Caralho, cara. Ai, meu Deus. Que pariu. Cara, eu tô te animado. Para de mexer as coisas, velho. Vai lá, mano. Soca uma. Soca uma. Ninguém vai te jogar. Meu Deus, eu acho que ele tá socando uma mesmo. O que que tá escrito aqui? Ninguém sobreviverá ao desafio. Ele está realmente pessimista. Alguém precisa ajudá-lo. Não, eu tô aqui pra... Caralho, não. Que porra é essa, maluco? Liberou a nossa mesma. Tá bom, tá bom. Só não... Não faz... Ai. Vou me abaixar então, tá? Só se não se importar. Meu Deus, eu não tô enganando nada, velho. Minha bateria morreu. São duas portas. Direita ou esquerda. Pera. O Junão, ele não era comunista. Ele era reacionário. Meu Junão, eu te conheço como ninguém. A gente não precisa resolver dessa forma. Caralho, mano. Tu abriu um portal pro inferno? Que porra é essa, maluco? A abstinência de socar o carpete fez isso contigo? Meu Deus. Ele me deixou um presente. Eu vou abrir, hein? Que isso? Meu Deus do céu, velho. O que que um pau mal ejaculado faz? Tá bom, eu vou entrar então. Eu vou entrar. Eu tô entrando. Ai. Agora eu não entendi. Foi porra nenhuma. Que merda é essa no meu braço? Ah, agora eu consigo ligar o meu negócio. Eu acho que a pica mal estimulada de Junior interferiu no sinal. Junior, o que que tu andou aprontando comigo, cara? Eu acho que é isso que acontece com quem fica muito tempo sem puxar o capuz pra trás. Que porra é essa, velho? Junior, a gente precisa conversar. Isso aqui tá passando de todos os limites aceitáveis mesmo. Assim, não tem a menor condição disso aqui continuar dessa forma, tá bom? A gente pode trocar um le... Eu percebi que tu abriu essa porta pra mim, ô Juniorão. Eu vou aproveitar e eu vou entrar então. A gente faz esse acordo? Eu entro? Porque já que tu abriu, né? Porta trancada, como sempre. Eu tô bem preocupado, rapaz. Tu me deixou preso aqui. Sem mais nem menos. Ai. Ou, ou, ou. Para, para. É, eu sou a doida do cara. Essa porra em 3D é tão pior. Essa mina não é normal não? Ah, peraí, peraí. Abriu a porta bem quando eu peguei isso aqui, hein? É um smartphone. É? Cheio de pornografia e provas de que você quebrou o desafio. Eu já não tô no meu estado mais saudável, cara. Eu não tô aqui pra brincadeiras mais. Então vamos conversar. Peraí, que? Uma fita? Parece que tem um rostinho aqui. Eu adoro a ladeira. Pois as masturbações ficam mais quentinhas. Rode a fita para ter fogo. Tá. Eu entendi, eu entendi. É. Ah, eu acho que... Droga. A tua voz parece mais fina. Caralho, Julio. Tu tinha que ter falado comigo, velho. Cara, eu realmente achei que tu tinha superado aquele gol que eu comemorei no PES, mas... Pelo visto, não. Ai, meu Deus. Ai. Ai. O fogo apagou. Ah, não, Julio. Não, vai fazer entrar aí mesmo, cara. Que porra de lugar é esse, cara? É tipo um bunker da punheta. Tá, deu. 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 Não quero ouvir essa voz estranha, não. Que... O jornal que eu conheço não tinha essa voz maluca? A abstinência é um negócio perigoso mesmo. E eu... Eu aprendo isso... Ai. A cada dia... Puta que pariu, cara. Pela nossa amizade, cara. Por favor. Ah, tá bom. Não é difícil. Peraí, como assim, cara? Tu tá... O que que tu anda fazendo, seu doido? Meu Deus, esse cara é doido. Ai. Puta que pariu. Tu não era assim, não, cara. Tu não tirava essas fotos doidas, não. Que isso? É. Ele tá realmente ficando doido. Uma moeda? Não, tem que entender esse enígua do Junior. Ele quer me falar alguma coisa. Caralho, Junão. Fala comigo, velho. Peraí, tem instruções aqui. Não dá pra ler nada. Pelo que eu vi, nós temos cinco insígnias. E o que diz aqui é pra botar em volta das cinco partes da estrela. Ou do pentagrama. E é o que eu vou fazer agora. Aqui. Aqui. E aqui. E agora... Preciso de iluminação. Aqui. O que? Eu fiz alguma coisa errada? Eu não fiz nada errado. Certo, era pra funcionar. Será que tem lugar marcado? Será que eu tenho que acender alguma espécie de vela agora? O que falta? O que mais tu quer de mim, Junior? Eu já fiz tudo, cara. Ah, pera. Essa imagem e o fogo... É aquela imagem. Você. Eu tenho que te queimar. Agora tudo faz sentido. Eu consegui, porra. E agora o caralho... Ah, não. Não. Que isso, menina? Sai daqui, doida. Não, para que você não, cara. Tem quem que tá chegando, doida? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, menina. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, Junior. Puta que pariu, Junior. Ô, Junão. Ô, Junão. Calma lá, cara. Eu sei que você tá diferente. Eu entendo. Junão, pode fazer, cara. Eu não... Eu não julgo, Junão. Não julgo. Puta que pariu, Junão. Junão. Cobertura. Junão. Junão. Jumão. 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 On reimburse. Jumão.